Dica fácil e rápida com o extenso da Opa Criando Arte, o 2452. É tão fácil que eu já vou direto pro resultado final. E olha como que ficou lindo! O segredo aí é não colocar muita tinta no pincel, tá? Eu utilizei tinta de tecido, mas você pode usar a que você preferir. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. E olha como que ficou lindo!